Inverno meio atípico, né? Mas é preciso ter alguns cuidados para manter os pés e as unhas saudáveis. E esse será o nosso assunto com a podóloga Alia Butinger, que vai explicar pra gente, então, esses cuidados, porque a gente tem tantos cuidadinhos com eles que nos carregam pra cima e pra baixo, né, Alia? Com certeza, nossa, é um prazer estar aqui, poder trazer essas orientações, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Às vezes acabam fazendo coisas de internet, ou, ah, alguém falou, faz isso que é bom. Mas nem sempre é, né? Às vezes acaba prejudicando a situação que tá. Então, Lia, como os principais cuidados e dicas pra gente manter os pés e as unhas saudáveis no inverno, então? Então, a principal é sempre manter limpinho, né? Limpo, seco, arejado, né? Trocar as meias, principalmente, sempre, cada vez que você usar, trocar, higienizar. Por quê? As meias, elas juntam suor, bactérias, como os calçados em si, né? Então, o principal é higienizar os calçados, né? Nunca deixar secar no sol, sempre na sombra, né? Porque o calor, ele aumenta, ele aumenta essa bactéria. Então, a proliferação de fungos aumenta. E Lia, sobre a proliferação, então, dos fungos e bactérias, o principal é deixar os calçados secando a sombra, secar bem os pés. Tem uns cuidados a mais, que às vezes as pessoas, hum, estão esquecendo desse cuidado aqui. Isso. Então, porque às vezes, um pequeno detalhe, tipo, até um calçado apertado, né? Que vai dar um descolamento nessa unha, isso pode ocasionar também uma porta de entrada para os fungos, né? E no inverno, que a gente usa muito calçado fechado, tanto os adultos quanto as crianças, né? Principalmente. Então, tem que sempre cuidar, tem um calçado confortável, que não vai te ocasionar essa lesão. E indicado também, às vezes, em casa, as pessoas dão uma arejada também, né? Chegou do trabalho, lavou os pés bem direitinho, e dá uma arejada, tirar um pouquinho de meia, nesses dias que não está tão frio também, para dar uma... Isso, porque a meia, né, em si, a gente usa na pantufa, em tudo, e acaba suando também, né? Então, sempre cuidar, arejar, limpar, higienizar, né? Até mesmo a pantufa, né? Hoje, a gente tem produtos que auxiliam nessa higienização dos calçados. Então, a gente tem que apropriar os calçados ali, para a gente estar podendo usar. E sobre a formação de calos e bolhas, como evitar esses danadinhos aí? Então, isso, normalmente, o que acontece? Os calçados, principalmente, né? Normalmente, a pessoa usa um calçado, às vezes, um pouco menor, ou às vezes, maior, né? Então, isso tudo acaba ocasionando. Ou até mesmo, a biomecânica da pessoa, né? Tem as pessoas que não imaginam, que às vezes, pode estar pisando errado, andando torto, né? Ou até sentando, principalmente, aquelas pessoas que ficam sentadas o dia inteiro, no escritório, por exemplo, e não percebe que estão mais para um lado, mais para o outro. Então, quando faz a avaliação da biomecânica, acaba vendo o que está, e a gente consegue, daí, ajudar a corrigir isso. E isso ajuda muito na prevenção. E até você falando isso, Lila, me toquei o seguinte, estou aqui no programa desse jeito. Sempre está descarregando e mais um pé aqui. Isso mesmo. Então, sempre indicado fazer a troca para dar uma equilibrada. Isso, dar uma equilibrada. Até mesmo, tipo, a gente orienta bastante o pilates, né? Por ser alongamento e tudo. Porque a gente, até nós mesmo, podólogos, a gente fica naquela posição ali, 12 horas por dia, às vezes, né? Ou mais, sentadinho ali, chega a noite e a gente não aguenta. Então, a gente precisa também fazer uma atividade física, um exercício, para se movimentar e melhorar essa dor. E, Lila, a questão das sapatilhas, que às vezes dá aquela incomodadinha, que começa a pegar e atrasa, enfim. Tem vários produtos, coisas que podem ser usadas para evitar também a formação desses calos e bolhas, né? Sim, na verdade, a gente tem protetores, né? Tem os tratamentos que a gente faz, porque tem pessoas que têm isso a vida inteira, né? E por que que está ocasionando isso? Então, a gente faz uma avaliação e essa avaliação a gente tenta identificar a causa desse problema e tenta corrigir. Se não é com a gente, a gente encaminha para o profissional responsável, médico, fisioterapeuta, né? Normalmente, a gente tem uma equipe ali que você já tem os parceiros, né? Quem te indica, você indica. E assim a gente vai fazendo, porque um depende do outro, né? Cada um na sua área. Lila, sobre o ressecamento e a rachadura. Como evitar? Porque às vezes as pessoas ficam, nossa, eu hidrato, hidrato, hidrato e sempre estou com aquela descamação, aquela rachadura. Como os cuidados, então? Então, esse é um assunto, assim, bem comentado, porque muitas pessoas têm, né? E as pessoas falam, ah, é porque eu ando muito de chinelo. Nem sempre é por isso, sabe? Às vezes é por causa de uma patologia que você tem e você não sabe, né? Às vezes um problema no fígado, tireoide. Então, a gente tem que observar, tem que analisar. Por isso que uma boa avaliação, a gente vai descobrir muita coisa ali, entendeu? E isso vai contar muito. E sobre a unha encravada, porque o uso de calçado muito fechado também, o uso da meia fica aquela coisa. Como ter esses cuidados, porque incomoda a meia? É, então assim, a unha encravada, o principal é o corte correto. Corte correto. E tem outro, né? N fatores, né? Genético, calçados, tudo. Então, é uma forma, assim, que você tem que observar tudo. Começou a sentir algo, procurar um profissional qualificado, né? Pra atender. Não qualquer um também, porque hoje no mercado a gente tá sofrendo com isso, né? Porque tem profissionais que são qualificados e outros que acham que são. Então, nós, eu faço parte da SBP também, sou vice-presidente aqui do Paraná. E a gente tá tentando ajudar esses profissionais a buscar o conhecimento, sabe? A estudar, igual a gente estuda, sabe? Buscar. Porque, senão, esses pacientes, eles vão sofrer e depois eles não vão mais querer vir com a gente. Porque, ah, já sofri muito aqui, não quero mais. Dói muito. Entendeu? E hoje a gente tem muitas formas pra não doer. Pra não machucar. Técnicas diferentes, entendeu? Então, a gente sempre recomenda, assim, sempre procurar um profissional bom, né? E não precisa ter medo. É super tranquilo. E aquela questão também, né, Lia, de puxar a orelha do pessoal, que às vezes tá com a unha encravada. E vai em casa e cutuca mais um pouquinho. Aí chega na podóloga, tá daquele jeito, né? E daí você pergunta, você mexeu? Não, só um pouquinho. Então, é assim mesmo. As pessoas mexem, né? E não tem como chegar lá e falar assim, ah, eu não mexi. É igual um médico. Você chega lá, o médico pergunta, ah, você tomou remédio? Ah, não tomou, né? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente tem que acompanhar. E isso tudo faz a diferença na avaliação. Então, sempre fazer uma avaliação boa. Lá, eu falo assim, eu busco lá do fundo do baú, sabe? Porque, às vezes, é lá no fundo que tá o problema da pessoa. Então, tem que buscar e ajudar. E sobre a frequência ideal para ir ao podologista durante o inverno, como são as indicações, Lia? Então, assim, o recomendado é uma vez por mês, né? É, ah, eu não tenho infecção, eu não tenho encravada. Mas fazer uma proflaxia, que é a limpeza, é o cuidado. Porque você indo com essa frequência, tem pessoas que não precisam, né? Mas tem algumas que precisam ir até mais, às vezes. Mas não vão, ou tem medo, né? Não tem orientação, não sabe que precisa ir, né? Então, assim, o recomendado é de 30 em 30 dias. Para fazer essa limpeza, às vezes uma correção, né? Às vezes tá começando um processo inflamatório e ali a gente consegue resolver mais fácil. Senão, muitas vezes, tem que encaminhar para o médico, tomar medicamentos. E assim, retornar para a gente, né? Então, assim, prevenindo é muito mais fácil. Exatamente o que eu ia te falar, Lia. Porque às vezes as pessoas vão deixando e vão deixando. Sim. E aí a coisa vai piorando, né? De repente, chega lá, ajuda do podólogo, quando assim, não tem mais saída mesmo. E aí sofre com dor, desconforto, não pode usar determinado tipo de calçado. Isso. E é uma coisa assim que vai puxando uma coisa ou outra também, né? Uhum. E agora, igual a gente tá falando do inverno, né? O inverno é o carro-chefe dos fungos, né? Então, assim, a gente sempre orienta, principalmente as crianças, né? Porque normalmente a criança pega ela mesma, vai lá, coloca a meia. Às vezes colocou a meia suja, a mãe não viu, né? E tá com a meia suja dois, três dias, né? Então, tem que ter um cuidado. E quando não tem nenhum problema aparente, é preciso ir ao podólogo? Porque muitas pessoas, às vezes, devem estar em casa se perguntando. Mas, Nuba, meu pezinho bonitinho aqui, tô sem problema nenhum. Eu tenho que ir no podólogo mesmo? Sim, igual eu te falei, sabe? A gente não faz só os tratamentos, a gente faz a prevenção. Então, ir ao podólogo é um... Eu falo assim, que se eu pudesse ir todo mês, eu iria. Porque eu também vou, né? Então, assim, mas é que eu não tenho tempo mesmo. Senão, eu iria. Mas, assim, é maravilhoso. Você não tem mais problema, sabe? Você começa a ver os pés de outra forma, sabe? Você começa a dar valor pros seus pés. Então, você começa a ver, não, eu preciso. Isso é fundamental pra minha vida. E realmente é. E a gente cuida de tanta coisa, né, Elia? Cuida da alimentação, ingerir bebida, água. Aí, cuida do cabelo, que é uma coisa, assim, que muitas mulheres... Nossa, meu cabelo. E por que não cuidar dos pés também, que nos usam de salto, nós mulheres, pra cima e pra baixo? E tem que ter esses cuidados. Isso mesmo. E, Elia, sobre o período agora dos cuidados com as unhas dos bebês e as crianças, já que a gente tocou nesse assunto. Quais são as indicações que, geralmente, você passa lá pras mamães terem esses cuidados com os pequenos? Então, o que eu mais vejo, assim, o problema tá nas meias. As meias, os pais costumam comprar qualquer uma, vou lá, pego uma bonitinha, cheia de florzinha, né? E não olho um dentro dessa meia. E, principalmente, bebês, assim, que são mais... dependem da gente colocar e tirar. Essas meias, normalmente, é cheio de pelinhos dentro. E essa meia enrosca na unha, rasga, inflama. E, às vezes, o pai e a mãe nem vê na hora, vai ver dali dois, três dias. Daí, vem pra gente, já, num caso de inflamatório, né? É mais difícil de resolver. Então, a gente sempre orienta, cuidar as meias, os calçados não apertados, o tamanho, um pouquinho maior até, né? Então, tudo isso ajuda. E também tem uns cuidados com relação às unhas também, e todo esse processo. Porque, às vezes, as crianças não gostam, né, Elia? Mas tem que fazer. Eu falo que, até eu tava comentando agora, eu tenho um paciente que ele não tem nada, mas ele fala pra mãe que ele tem dor porque ele quer ir lá, sabe? Ele quer ir lá cortar. Então, ele não quer mais que a mãe corte, porque ele viu que eu fazia sem ter problema, né? E agora, toda vez, ele vai lá. Então, de 15 em 15 dias, tá lá cortando a unha. Então, é assim, às vezes, a criança pega confiança, né? E, aos poucos, a gente vai passando isso pros pais. Então, a criança começa a ter confiança nos pais também, porque eu sei, lá em casa, o meu não deixa eu cortar, é uma briga. Né? Mas, às vezes... Às vezes, ele fala assim, ai mãe, eu só corto se for na clínica, sabe? Então, tem que levar lá pra cortar. Mas, é assim mesmo. E sobre a prevenção do chulé, que é outro probleminha também que incomoda, agora no inverno também, quais são as indicações dos cuidados? Então, o principal é sapato sem meia, né? Esse é um forte, porque os pés soam muito, né? E, ali, às vezes, acaba usando um dia assim, outro também o sapato, e isso acaba ocasionando, né? E o chulé em si, ele, com a umidade que vai ficando ali dentro, tudo isso vai formando fungos, né? Então, a principal, cuidar os calçados. Higienizar, sabe? Se você não tem, não sabe como higienizar, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, a gente orienta, sabe? Tem umas formas de fazer em casa, que você não precisa comprar nada, que você tem as coisinhas em casa, que você consegue, sabe? Então, o principal é os calçados. E eu ia te perguntar o seguinte, os cuidados com o uso de talco, desodorante para os pés, como que é assim as indicações? Porque também não pode abusar muito, né? É, então, você pode usar, mas assim, não frequentemente, porque tem gente que passa no sapato, passa no pé, entendeu? Então, isso tudo e mais, em muito, não é bom. Então, assim, você pode, pode sim, pode aplicar, mas tenha um cuidado depois de higienizar esse calçado. Porque, principalmente, o talco. O talco é um resíduo, ele vai ficar ali dentro, vai acumular cada vez mais, né? Então, quanto mais tiver ali dentro, mais contaminação vai ter. Então, pode usar, mas tem que higienizar após usar. E tem uma maneira ali, por exemplo, assim, uma pessoa que, ai, mas eu sofro muito, eu tenho muito chulé, de ter os cuidados para tentar diminuir um pouquinho esse odor? Sim, a gente tem os tratamentos, né, que a gente faz em consultório, que pode ajudar muito, a gente trata com laser, né? Então, assim, porque a gente trata as glândulas e tal, né? Pega os pontos onde faz avaliação para descobrir a causa daquele chulé, né? Então, daí a gente consegue, consegue amenizar bastante. É legal isso que você falou, porque às vezes as pessoas só querem mascarar o problema. Isso. E aí vai passando os anos e vai piorando, né? Não vai diretamente na causa. Sim, porque eu falo, tem bebês que já nascem com chulézinho, eu falo, né? Eu atendo muito bebês, então, daí as mães falam assim, meu Deus, mas ele nem nasceu direito, ainda já tem chulé. Né? Então, é assim, às vezes já vem lá do berço. Então, ali, por isso a importância dos pais levarem as crianças desde que nasce, sabe? Porque ali já começa a correção. Eu tenho um paciente que está desde três dias comigo, né? Então, assim, é uma graça, sabe? Então, por quê? Os pais viram que tinham que fazer e foram em busca, né? Olha só que interessante, Lia. Obrigada pelas suas explicações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Normalmente, o nosso programa é pra gente falar desses cuidados, porque é importante a gente ter esses cuidadinhos aí com os pés, né? Sim, com certeza. E volta mais vezes, tá bom? Obrigada.